700 atletas militares e um único objetivo, subir no lugar mais alto do pódio. Considerado o maior evento de esporte militar do país, os Jogos Desportivos do Exército reúnem oito modalidades, como atletismo, judô e vôleibol. O Jogos Desportivos do Exército acontece a cada dois anos. Esse ano está sendo aqui no Comando Militar do Planalto, que já sediou outras vezes, e ele tem a ideia de ser itinerante para percorrer todas as regiões do Brasil. É o caso do Weber. Atleta de vôlei há nove anos, o sargento diz que a garra dos militares faz a diferença dentro da quadra. É uma emoção sem igual, né? Eu que já participei de alguns campeonatos de Federação Paulista, alguns campeonatos brasileiros de vôlei de praia, a diferença é a vibração e a garra que o pessoal coloca dentro de quadra. Eu acho que pelo fato de ser militar e ter essa sede de vitória, torna a competição ainda mais dura e mais cativante de se participar. Além de premiar os atletas, os Jogos Desportivos do Exército revelam talentos e contribuem para a renovação do ciclo olímpico brasileiro. Os atletas militares surpreenderam, por exemplo, nas Olimpíadas Rio 2016, com 13 medalhas conquistadas para o país. Para Tóquio 2020, a expectativa é superar esse desempenho. A gente está intentado a cada ano, né, dar uma contribuição maior para que os nossos atletas, os brasileiros, tenham um destaque nível internacional. Nossos próximos objetivos são os Jogos Mundiais Militares ano que vem, 2019, na China e as Olimpíadas em 2020, no Japão. O Weber tem a receita para chegar no pódio. Primeiro de tudo, determinação, né, e muita fé em Deus, né? O Exército merece nossos parabéns por estar investindo e dedicando atenção ao esporte, né, que nada mais é que a imitação do combate. Você consegue aplicar a liderança dentro de quadra, o espírito de corpo, o companheirismo, que são atributos da área afetiva que nós precisamos diariamente na nossa atividade de fim, que é o combate, que é a garantia da lei e da ordem, né? Obrigado.